Fala, cambada! Aqui é o Eliobis, que hoje a gente vai fazer todos os boss do Crash 3. Belezinha? Bora pra gameplay que eu vou dar um pau nesse cachorrão aí. É um lobo? Um urso? Um cachorro? Sei lá. Vem. 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 Vai pegar nóis não, meu irmão. Sai fora, ó. Ó, tá levando essa porrada aí. Eu não lembro direito qual que é a luta, mas acho que tem uns cachorros, uns leão, né? É, ó, os leãozinhos. Sai, leão. Sai, leão. Sai, leão. Vem, cachorrão. Isso aí. Só uma segunda porrada. Vou dar outra porrada, hein. Fica marcando aqui, não. Caramba, eu não lembrava dessa outra horda de leões. Então são três hordas de leões? Ou duas hordas de leões? Eu gosto de falar horda. Que lembra um joguinho muito bom que eu sempre joguei. Aí, errou de novo. Aqui é nóis, meu irmão. Não vai ganhar da gente nunca. Esse foi easy, hein. Vamos pro segundo. Beleza? Vamos pro segundo boss. Eu não lembro nada dele. Eu não sei se vocês sabem ou não. Eu só joguei Mario na minha infância. Eu joguei pouco Crash, então... Eu não sei muita coisa. Qual que é a fita? Vai ficar girando. Opa, opa. Vou levar dano. Quase, hein. Vai, cara. Tá se achando com essa bazuca aí, né. Tem mais? Tem mais duas, né. É, como dos outros chefes, né. Ah, levei porrada. Boa. Tamo bem. Mais ou menos, né. A gente só tem mais uma vida. Cara chato, mano. Como a muletava aí, até é amarelão. Só porque a gente não ganha. Tudo bem. Não ligo pra ele. Primeiro dano. Gostei desse boss, hein, cara. Achei ele da hora. Ficar esperto só com as bombas dele. E agora que ele vai vir. Ah! Quase levando, hein. Tamo bem, tamo bem. Que bicho que é esse? Dizem aí no comentário. Que eu não tô ligado pro que é, não. Levamos o segundo da porrada. Tamo bem. Bota só mais um dano. Nossa, agora veio um monte. Ah, levou. Pegou a gente, né, mano. Cara, você vai morrer agora, meu irmão. Toma. Toma. Tá de brincadeira? Caramba. Ó o pinguinzão, ó. Cuidado, hein, pinguinho. Vai explodir esse negócio na sua cabeça. Boa. Beleza, vamos para o terceiro boss. Parece um cara com... O que a gente tem que fazer aqui? Não entendi, não, meu irmão. Ah, ele fica doidão, ó. Ah, não entendi. A gente ficava lá do outro lado. Que triste. Vamos lá. Essa é a primeira vez que eu faço, hein, mano. Então vocês dão um desconto aí. É muito fácil. Ah, ele ficou cansadão, ó. E já leva a primeira porrada. Ele lança umas bombas, mano. As bombas seguem a gente, hein. Vai ficar cansadão? Ficou cansadão. Toma, segunda porrada. É mais difícil chegar até ele... Do que desviar das coisas dele. Perdi o mamuletá, hein. Acu, acu. Boa. Agora ele tá soltando mais poderzinho, hein. Ah lá, cansou. Hum. Ah, deu tempo. Tá de brincadeira, meu irmão. Beleza, terceiro boss. Finish. Beleza, quarto boss. De navinha, é isso. Cara, referência aqui é o Star Fox, hein. Quem jogou Star Fox. É, Nintendo 64. Vocês estão ligados, né. Da hora esse, hein, mano. Ah, ah. Levei dano, hein. Levei dano pra caramba. Não sei como a gente tá, mas... Tá bem? Tão morrendo? Tão morrido? Cara, é muito Star Fox isso. Da hora. Aí, um foi. Beleza. Vamos destruir o cinto já. Do cinto também já foi. Bota só a ombreira, hein. A ombreira também já foi. Qual que é a fita agora? Onde que a gente acerta? Tinha que ser na cabeça. Ah, lá vem essas armas chatas. Ah, é o bra... É a mão. Peguei o esquema. Fiquei ele tentar me acertar. Ah! E conseguiu. E conseguiu duas vezes. Uma mão foi. Já era. Tamo bem. Não tão bem assim, mas tamo... Aê! As duas mãos já foi. Ganhamos? Is game? Ou não? Ah, moleque! Ganhou por nada, velho! Tem a segunda parte agora. Ô, louco! O cara se transformou aqui, mano. Sacanagem! Tem que a gente aí comemorar. Não pode comemorar antes do jogo acabar, né, mano? Abre essa lataria aí, meu irmão. Olha que da hora. Nossa nave parece um tigrinho, hein? Agora sim, hein? Easy game! Foi fácil demais esse. Espero que seja... Seja... Português, bem dizido. Seja bem fácil. Tá bom, o cara tá encapetado, o cientista. Desencapetou. É... E aí, cara? Sai dessa bolha aí, vem não tá comigo. Quase o raio desintegrador dele me pegou, hein? Aí quase pegou. Olha lá, lá vai ele com as minas terrestres. Olha lá, atingiu ele. Ah, tem que jogar ele no buraco. Beleza, a gente jogou ele no buraco. Ah, deixa ele lá, meu irmão. Oh! Ficou a cu do mal. É o mesmo esquema? Vamos ficar tretando. Só que agora estão rodando o peão. E o raio desintegrador tá vindo na minha direção. Mas a gente tá mais esperto, eu acho. Não por muito tempo, porque... A gente não é tão esperto. Aí, joga as granadas, meu irmão. As mina. Mas não joga em mim, né, cara? Ah, jogou bem em mim. Filho da mãe, cara. Me encurralou, não consegui. Filho da mãe. Pai, agora a gente consegue. O Crash ficou bravo. Vai, mano. Tá com essas minas logo. Aí. Minas. Beleza. A primeira fase tá bem tranquila. A segunda tá mais ou menos. A terceira a gente não faz nem ideia como será. Aí. Fica no rodapião, hein. Uh. Quase, hein. Paxi high aí, meu irmão. Tô brincando. Taca não, cara. Seja humilde. Não use high os desintegradores. Ah, não deu tempo. Já entendi. Ele taca a bomba e ele já fica doidão. Quando ele tacar a bomba, a gente já fica esperto perto dele, já. E aí, bro? Não tem que ser high aqui, não, cara. Toma vergonha nessa cara lá. Tacou a bomba. Isso. Vai, vai lá pro ralo. Boa, dois. Tão bem. Ou não. Ó, a terceira fase a gente nunca jogou, então a gente não sai. Ih, ficou encapetado. O que que é agora? Vou rodar pião de... Uh, agora é treta mesmo, hein, mano. Agora é soco na cara, ó. Quase, hein. Quase morremos. Tamo bem, tamo bem. Eu acho. Ui, caramba. Cadê a granada? Vai tacar. Aí, tacou a bomba, hein. Tem que ficar perto dele agora, mano. Como que a gente vai ficar perto dele sem essas bombas? Vai tacar a gente. Aí, acertamos. Matamos. Vai, vai. Muah. Aqui é Crash, meu irmão. Tá de brincadeira. Foi mal, cara. Ele falou que vai tomar uma grande bebida, porque ele tá de saco cheio de jogar com o Crash e não quer mais fazer nada com o Crash. E o demônio ali falou que nada disso, que não vai tomar bebida nenhuma. Que ele gosta de outro tipo de refrigerante. Foi exatamente isso que ele disse. Belezinha? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Zeramos o Crash nos seus 5 bosses. É isso, galerinha. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube pra receber mais vídeos assim como esse. Curta e compartilha esse vídeo. Falou, tamo junto e fiquem bem. Tchau. Tchau.